numa festa, e a Rosa, uma amiga dela, falou assim, nossa, mas olha, você arrasou na boate. Quando eu te vi em cima do palco, eu falei, não é possível que eu fui da Dejanani. E que não sei, minha mãe ficou assim, ó. E eu fiquei com a cara, né? Você sentiu que foi um sem querer ou foi um proposital? Não, foi sem querer mesmo. Foi uma maldadezinha ali, né? Foi muito... Ela me elogiou, porque eu sempre não saía de casa. Foi muito rápido mesmo. Lá na boate eu fui e já se tornei queridinho do patrão. Aí tinha as outras, ó, dispensou elas, vamos colocar a Ramona. A Ramona fazia as graças, mas eu fazia as graças, não é porque eu queria fazer, eu conversava, as pessoas riam. Não era coisa de nada. Aí quando viram, no palco, eu falava, não. Porque não me dá texto pra mim ler, bem que eu detesto texto, eu não sei. Eu sei ler, mas não vem mandar eu seguir regras, que essas coisas não é comigo. Aí não, vamos no palco, no palco, no palco. Aí a outra faltou, não tinha ninguém. Falei, então vai. Quando eu fui, nossa, ela falava pra lá, falava pra cá, a boate foi abaixo. Aí é onde que ele falou, ó. Aí nesse dia, tinha uma outra boate. Em Ribeirão Preto, o dono tava lá. Ó, eu quero você na minha boate, que não sei o que tem, sei o que tem. E eu não sabia que eu não podia ir. Você não tinha 18 anos ainda. Imagina, gente, eu tinha 16 anos, eu acho. Já era todo disputado profissionalmente ali. Ali o dono da boate me chamou pra ir na boate dele. E eu não sabia que eu não podia ir. Faltei da minha e fui, ó, pra você ver. Meu patrão esperando eu lá, e eu lá na outra boate. Ele me ligou no outro dia. O que que aconteceu, que você não foi? Eu falei, ah, eu fui me apresentar na outra boate. Como assim? Que não sei. O que que aconteceu? Eu falei, ah, mas que me pagaram mais, que não sei o que tem. Não, ele me registrou. Pra te segurar, ué, imagina o talento, né? Não pode ir. Como serviços gerais. E tinha as outras lá também. Eu fui a única drag queen de Ribeirão Preto registrada. A única. Tive registro todo certinho. Aí acabou, você não podia ir pra outra. Aí eu não podia ir de Ramona. Personagem era só ali na boate dele. Era exclusivo dele. Até pra me apresentar a parada, eu tinha que perguntar pra ele. Essa boate é alternativa. Alternativo e Mr. Lady. Que hoje já fechou. Fechou as duas. Graças a Deus, agora eu tô curtindo a vida. Vivendo um pouquinho, né? Porque era quinta, sexta, sábado e domingo. Então, exemplo, o final de semana em todo eu trabalhava. Dez e meio eu chegava na boate. Saia quatro e meia da manhã. Dez e meio eu chegava na boate dele.